Oi, gente! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal do Energinho. E hoje eu trago pra vocês um vídeo sobre essa lava e seca Mideia 12 kg. E se você gosta desse tipo de conteúdo, esse vídeo é pra você. Aí, antes de comprar a lava e seca, você tem que ver o espaço que você vai colocar ela por conta da porta, das laterais. E outra coisa que também você não pode esquecer, se comprar, é não pode ligar antes de tirar os parafusos, que eles servem pra transportar a lava e seca. E nessa seta azul, são os parafusos que você tem que retirar antes de ligar a máquina. Que é eles que seguram o tambor. E esse aí é o painel, o botão seletor. E eu vou mostrar uma por uma das funções pra vocês. Então, tem essa eco-lavagem, que é uma lavagem com pouca água, mais econômica. Tem essa rápida, que você tá prestando uma roupa rapidinho, com uma hora ela lava e seca. Aí, esse tira-mancha eu uso bastante pra roupa branca. Veja, eu vou botar pra vocês verem. Bastante roupa. São dois lençóis, casal, um de elástico, três toalhas de banho, duas de rosto. E lava super bem. Cabe bastante roupa. Aí, depois que eu fiz o vídeo do aspirador, uma ideia, aí muitas pessoas me perguntaram se eu conhecia a máquina, né? A lave-seca. Aí, eu resolvi fazer o vídeo pra mostrar pra vocês. Veja bastante roupa. Aí, o bom dela é que a gente pode secar a roupa. Nesse caso aí, eu não pus pra secar. Eu só lavei e pus no varal. Só uma peça que eu precisei que secasse rápido. Pronto. Toda a roupa. Agora, eu vou utilizar, poderia ser o sabão em pó ou o sabão próprio pra máquina. Só que aí, eu tô utilizando o Ariel e o Vênish pra roupa branca e o amaciante. Aí, eu coloco o dispense no lugar e vou programar naquela função que eu mostrei pra vocês, que é o tira-mancha. Que ele é bem longo, bate bastante, aquece a água. Agora, é só ligar. Aí, ele vai lavar com a temperatura de 60 graus e vai centrifugar em 1200. Aí, também tem essa função pra jeans, que é própria pra jeans. A normal, eu uso muito pra roupa colorida. É uma hora e trinta, mais ou menos. Não seca, só lava. E edredom. Edredom é maravilhosa pra lavar edredom. Eu vou mostrar pra vocês um edredom de solteiro, só que ele é bem, bem encorpado. É bem, bem fofinho. E lava super bem e seca. Esse eu botei pra lavar e pra secar. Porque eu precisava dele. Mas, só o sabão e o amaciante. Aí, você tem a opção de botar pra lavar, só lavar e depois pra secar ou já programar tudo. Aí, eu vou colocar na função edredom. Uma hora e vinte e sete, quarenta graus. Aí, tem essa função de algodão, que é mais leve. E aí, apenas secar. Veja, eu lavei a roupa branca. E precisava secar o moletom. Aí, eu vou colocar só ele pra secar. Aí, tipo assim, ó. Ela lava doze quilos de roupa. Agora, ela seca oito quilos, só. Por cada vez. Aí, eu ligo. Aí, eu ponho na função secar. Apenas secar. Veja, apenas secar. Aí, eu vou desligar a função centrifugar, porque o moletom já foi centrifugado. E vou colocar o tempo de uma hora. Que é o suficiente pra secar ele. Aí, saiu depois de uma hora, sequinho. E sai super macio. Aí, tem que estar sempre atento às etiquetas, né? Tem roupa que não pode secar. Aí, apenas centrifugar. É outra função. Essa auto-limpeza. É a limpeza do tambor. A gente usa esse produto da Mombiju. Esse pozinho. Aí, põe e liga na função. E ela lava tudo por dentro. Aí, tem essa função favorito. Que você escolhe, né? O tempo. Vai vendo com calma, né? Delicado. É bate menos. Lava menos. Silencioso. Que, às vezes, você quer colocar roupa pra lavar à noite. O antialérgico. Ele vai... Ao botar uma temperatura maior. Toalha. Ele vai jogar mais água. E tênis. Essa função é maravilhosa. Pra lavar tênis. Eu amo. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Olha. Esse tênis foi lavado na máquina. E ele... Como ela centrifuga o tênis. Ele sai quase seco. Eu adoro, adoro. Eu lavo... A quantidade é de dois em dois. Dois em dois tênis. E lavar tênis é chato, né? É só colocar dentro. Liga a função. Isso aí foi lavado junto com ele. Veja. Fica limpinho, né? E olha que é um tênis claro. É perfeito essa função de lavar tênis. A palmilha tá um pouquinho encardidinha, né? Mas foi lavada também. Aí uma coisa que eles orientam no manual é tirar tudo de dentro dos bolsos. Pra não danificar a máquina. Porque o tambor é todo de inox. Se você coloca algum produto assim que arranha. Aí tem que separar. Eu separo a branca e a colorida. Pra não manchar a branca. Aí outra coisa que a gente pode... Quando tá lavando, às vezes esquece alguma roupa. Aí tem essa função. É só segurar o botão de início e pausar por três segundos. Que ela abre. Eu vou mostrar pra vocês. Ela tá lavando. Aí eu seguro por três segundos. Aí o cadeado abre. Aí eu posso abrir a porta. Se não apagar esse cadeado. Você não consegue abrir a porta. Tá vendo que tava lavando a roupa e eu consegui abrir. Aí é o dispenser. O número um é o alvejante. O do meio é o amaciante. E o sabão é o primeiro lá de cima. Aí quando tem essa opção, né? De regular no chão. Então, na minha opinião, né? Se vale a pena, eu acho que vale muito a pena. A máquina é muito boa. Cumpre todas as funções que ela promete. Eu acho excelente e super resistente. E se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação. E aí E aí E aí E aí